MENINO DEUS MENINO DEUS Quando tua luz se acenda A minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá Mais futuro do que jamais houve Mas ouve a nossa harmonia A eletricidade ligada no dia Em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus Quando a flor do teu sexo Abrir as pétalas para o universo Então por um lapso se encontra anexo Ligando os breus Dando sentido aos mundos E aos corações sentimentos profundos De eterna alegria no dia MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS No dia do MENINO DEUS MENINO DEUS Um corpo azul dourado Um porto alegre é bem mais que o seguro Na rota das nossas viagens no escuro MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS Dando sentido aos mundos MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS MENINO DEUS